Por que me queres preso, peixe no aquário, palavras de amor mortas num diário? Por que me queres tão? Por que me queres então? A fruta que era a boca minha se perdeu, no universo das estrelas pelo beijo teu. A nos guiar num mar de amar. Por que me queres cego como um ateu? A lucidez completa ainda não nasceu. Por que me queres tão? Por que me queres então? O barco quer o mar, a lua, os olhos teus. Para iluminar o céu e ser o farol meu. Eu sei estar no seu lugar Ando pelo tempo e nem sei bem quando, onde vou estar. Em meu pensamento levo seu momento para o meu lugar Ando pelo tempo e nem sei bem quando, onde vou estar. Em meu pensamento levo seu momento para o meu lugar Por que me queres tão? Por que me queres então? Por que me queres? Por que me queres? Por que me queres? Por que me queres?